Do litoral juntamente com a Embolada Records Apresenta nova trilha do verão, estilo Duracell, liberta DJ Inquilinos tentando se livrar do aluguel Energia positiva, estilo Duracell Representa outro jeito, de um jeito diferente Eu sigo em frente, de todo improviso é repente Então entende, do litoral assim literalmente É o som que é da gente, também é pra fazer a mente Por isso eu crio frase no estilo competente, levemente Sempre vagabundo em tênis, se for pra fazer eu faço Um momento em um assunto, tudo aqui é simples Mas o pensamento é profundo Das profundezas da R.S. surge o verso de certo No lance comercial, seguindo a linha do genérico Eclético, métrico, vagabundo em tom poético Pensamento bélico, bombardeando cabeça de prego Polivitamínico, servindo como energético Averso, averso, os brúdicos que entranham no seu cérebro Deixar um bar dos tonos, acharem que são espertos Proporto, ser lógico, no paraíso tu deixa quieto Inquilinos, tetanos e livrar do aluguel Energia positiva, estilo Duracell Inquilinos, tetanos e livrar do aluguel Energia positiva, estilo Duracell Grita-se a ser apenas um conto de fadas E no final das contas não vale de nada Me conta algo que eu não saiba Não apagar das luzes, o silêncio cobre as palavras Se é que me entende as ideias, soando meio diferente Felizes para sempre, felizmente nem sempre As cortinas novamente são fechadas Restando apenas o sorriso do palhaço sem graça Me sei futuro, que ao mesmo tempo enxerga no escuro A rima é solta, mas eu tô seguro Então consegui ficar melhor, já que ninguém me leva a sério Olhar pra mim fica confuso, mas eu sou o que eu mais quero normal Eu consegui do natural, normal Esse mal que é muito cara de igual Eu tô lendo meu jornal, então me deixa na moral Eu faço parte da torcida que só fica na geral Inquilinos, tetanos e livrar do aluguel Energia positiva, estilo Duracell Inquilinos, tetanos e livrar do aluguel Energia positiva, estilo Duracell O gerente se impressiona quando menciona Meu nome é Siona, minha conta e na soma só bronca Infelizmente, sempre dando saldo negativo Pensamento positivo, tô tranquilo Na pista e os amigos remando, rumando Sem destino fixo, deixo prejuízo Para os próprios de espírito Que deixam mais furos do que queijo suíço Vejo tudo isso, nem acho assim, mas tão esquisito Só ridículo como certas pessoas agem Presas a entediante, rotinas escondidas em meio à maquiagem Assim embaixo nos pedidos, espalho as imãs no mic Simplicidade é um segredo mesmo sem negar Se fica o pensamento distante pra não parar na estação Emoção na canção, positiva vibração Contrapasso a energia com um prato de flocão O seu do som, o som te caduca e te causa transpiração As meninas curtiram os irmãos na situação Do lado de fora roda-se-pintes e improvisação De certo, rotomando incerto, conceitos internos Trazendo harmonia e sintonia nos meus versos Pensamentos dispersos, buscando ideal concreto Falso valores enriquecendo o mundo dos mais espertos Que na verdade só pensam que são espertos Enquanto eu parado, simplesmente observo e entenda Comentando e vale a pena, só me dá pena Daqueles que tem como lema fazer cena Nem se eu conhece na mega cena Deixaria de ser quem sou de verdade Um louco rimador criado na flor da maloqueira E que limão este torno se livrar do aluguel